Música da mozinha sertaneja Maceió tá bem perdido. Não sei se ele quer torcer no Congol. O nome já tem aquele... Vê se mentira? Vê se mentira... Vamos cantar pra você, Guaial. Tapete, colheria. Tapete colorido! Quem colheria o tapete? Ó ponga, quem colheria o tapete? Fogou? Boa! Boa! Adeus! Hoje em dia, não se divertiu, não se divertiu E oado é meu peito Aquele que tê pedindo Que o almei possa dor no meu peito A cidade deu amor perdido Descobri a velhosa fé Eu quis ir ao lado da mulher amada Descobri a tua noite a lua Ela também se for na madrugada Descobri a tua noite a lua A lua mudou A lua é de Deus Aquela mesma noite Você foi a cor do pai A lua é de Deus 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 Não seja 다�你要 para o universo da Bahia.